Alô, galera de Cowboy Alô, galera de Pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de Cowboy Alô, galera de Pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Eu tiro o pé no chão Sinto clima de rodeio Todo mundo se arrumou Alegria de um país inteiro Festa de interior Uma beca invocada Ou tem gente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de Cowboy Alô, galera de Pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de Cowboy Alô, galera de Pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de Cowboy Alô, galera de Pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de Pião Alô, galera de Pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de Cowboy Alô, galera de Pião Alô, galera de Pião Alô, galera de Pião Alô, galera de Pião Obrigada, gente Deus abençoe demais vocês Desculpa pelo jogo curtinho Mas, ah, um beijo Um abraço E eu espero muito voltar Beleza 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 Beleza